Esse é o JR do BC, malha, sempre trazendo novidade Esse é o JR do BC Arraquina aqui no compreendê Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Arraquina aqui no compreendê O meu fio de cabeça pra dar O meu fio de cabeça pra dar Eu te machuca-se Esse é o JR do BC Arraquina aqui no compreendê Fode, fode, fode Fode, fode, fode Tá senta senta no meu palco Essa, essa, essa Essa é pra novinha Fode, fode, fode Essa, essa é pra novinha Só novinha do complexo Essa, essa é pra novinha Só novinha do complexo Fode, 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 fode O meu fio de cabeça pra dar Essa é pra novinha do complexo Você não tá senta no meu palco Vou senta Vou senta Senta Esse é o J.R. do C.O.M. Esse é o J.R. do C.O.M. Esse é o J.R. do C.O.M. 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 Desce, 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 desce Na minha pica, aquece a bucetinha Desce, desce, rebolando Relaxa a bucetinha, vai, na minha pica Vai rebolando Vai rebolando Desce, desce Desce, desce Desce, desce, empinando vai Desce, empinando vai Desce, desce, desce Relaxa a bucetinha, aquece a bucetinha Relaxa a bucetinha, vai, na minha pica Aquece a bucetinha, relaxa a bucetinha Vai, na minha pica Esse é o J.R. do P.C. Tá apertadinha Tá apertadinha Tá apertadinha Tenta senta 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 sem parar Esse é o J.R. do P.C. Tá apertadinha Tá apertadinha Tá apertadinha Tá apertadinha Tá apertadinha Tá apertadinha Senta, 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 sem parar Se concentra, fode, 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 fode Sem parar Se concentra, fode, 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 fode Esse é o JR do BC